Você sabe a diferença entre anorexia e bulimia? Oi, meu nome é Felipe Mendes, eu sou psicólogo da clínica Casulli e eu vou falar de dois distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, e as suas diferenças. Muitas pessoas confundem os dois termos exatamente por essa proximidade e se tratarem de um assunto de distúrbios alimentares. Só que é importante diferenciá-los para você conseguir identificar e ter o tratamento específico para cada necessidade. Você se olha no espelho e não gosta do que vê? Esse pensamento se repete constantemente na sua cabeça? E você já tomou alguma atitude drástica em relação ao seu corpo? Se alguma das suas respostas foi sim, fique atento às informações que eu vou passar agora. Porque anorexia é um distúrbio alimentar que faz a pessoa ter uma visão distorcida de si mesmo. Ela começa a ter medo de engordar e uma preocupação excessiva com a própria imagem. A pessoa começa a ter pensamentos obsessivos sobre aquilo que come e as consequências da sua alimentação para o próprio corpo. Ela não consegue diferenciar mais do que é bom ou ruim, se está muito ou pouco e se descontrola com a sua própria alimentação. A pessoa se olha no espelho e se vê gorda, mesmo estando muito magra. Assim, ela começa ciclos de comportamentos como jejuns prolongados, dietas extremas que não condizem com a realidade, assim como exercícios exagerados com uma alta frequência, o que só prejudicam a sua saúde e o seu bem-estar. Um dos principais sinais da anorexia é exatamente a magreza exagerada. É visível como aquela pessoa não parece saudável, podendo chegar até mesmo à desnutrição. E, além disso, outras comorbidades, outros transtornos, como depressão ou outros alimentares ligados ao comportamento, como a bulimia. A bulimia varia entre a ingestão exagerada de alimentos, com um sentimento de insatisfação, assim como vômitos e ingestão de diuréticos e laxantes para exatamente impedir o ganho de peso. Apesar de contraditório, a pessoa que come exageradamente está ligada à ansiedade dela. Porque ela se vê insatisfeita com o próprio corpo, com a imagem, come buscando algum alívio e prazer, felicidade, né? Só que, logo em seguida, ela se sente satisfeita de novo, se sente frustrada e arrependida, o que faz que ela tente expelir aquele alimento para não ganhar peso. A palavra-chave para esses transtornos é o julgamento que a pessoa tem de si mesmo por interferências externas e a visão que ela tem de se preocupar com a opinião dos outros. Por isso, ela toma atitudes drásticas para interferir naquele ganho de peso que ela acha desnecessário ou ruim. A influência da mídia pode ser um dos principais fatores para modificar os comportamentos e essa visão de beleza e de corpo que temos. Por isso, é melhor tomar cuidado com o que absorvemos desses meios de comunicação. A bulimia também apresenta sintomas claros para familiares, amigos, parceiros, como problemas gástricos, diarreia, tontura, náuseas, qualquer coisa que esteja ligada exatamente a essa fraqueza de você não consumir corretamente os seus alimentos. A pior consequência desses dois distúrbios é a morte, exatamente pela desnutrição do corpo. Corpo e mente trabalham juntos. Por isso, um trabalho interdisciplinário entre o psiquiatra, nutricionista e o psicólogo é vital para tratar essas distorções e esses transtornos. Caso você não esteja satisfeito com o próprio corpo ou a sua imagem e esteja pensando em tomar uma atitude mais drástica para resolver essa questão, pare, respire fundo e repense esse julgamento negativo. Analise se esse pensamento é apenas um julgamento externo e uma expectativa que os outros têm sobre você ou se é algo que você realmente acredita e vai te fazer bem. A ajuda profissional se faz necessária exatamente quando a pessoa não consegue mais distinguir a realidade e a sua interpretação dos fatos e do corpo. Não sinta vergonha de procurar ajuda contra os seus pensamentos e comportamentos que buscam perda de peso ou mudanças corporais estão lhe causando problemas e prejuízo. Lembre-se que buscar bem-estar, saúde e conforto é essencial e natural. O problema começa quando essas atitudes e esses pensamentos estão lhe causando malefícios. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre o tema e qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo. E até o próximo vídeo! Tchau!